Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal Explore um like! Então bora lá! Então vamos lá para mais um vídeo de Kill the Killers in Arena 51 junto com meu pai Oi pessoal E eu sou o assassino de FB Killer Ó. Vum, vum, vum. E o meu pai é o Chucky. Onde que você tá? Eu tô aqui, ó. Eu tô indo aí. Vou te encontrar. Ó, o assassino. Oi. Oi, Chucky. Oi. Vamos atacar aí uns noobs por aí? Sim. Ali, ó. Ué, é, 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 é. Aí, matei. Boa. Matei. Você atira raio? É, eu atiro um... Raio? É, tipo um raio, né? É porque você tem um raio aqui, ó. Olha o Sonic X. Ô, deve ser da hora o seu Sonic X. Vamos lá. É, vamos atrás dele. Dá pra fechar a porta. Eita, que legal. Abre. Aí, foi. Ó, a porta tá trocada. Ele vai dar a volta. Eu vou pegar ele aqui. Vai, vai, vai. Sarca ele. Sarca ele. Tô atirando. Ai, os assassinos. Ah, não. É ele que tá me matando. Ah, tá. Cuidado. O Jeff the Killer vai matar ele. Fecha a porta, papai. Ih, ele tomou dano. Opa, vou finalizar. Ih, eu também tô com dano. Nossa, nossa equipe tá... Aí, foi. Vamos ver se tem mais alguém. Ó, sou o Jeff the Killer. Ó, tem um alienígena ali sendo teletransportado. Eu também quero ser teletransportado. Vamos no teletransporte, papai? Sendo assassino. Vou entrar aqui. Entra aí. Vai, vai, vai. Entra aí, entra aí. Foi. Foi. Yeah. Que legal. Yeah. Ó, ó, ó. Nós somos assassinos. Cadê a chave? Aqui na cadeira. Ah, achei. No meu tava em outro lugar. Ah, pá. Aí, foi. Ai, 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 tô bugado. Eita. Aí. Ó, dá pra pegar a arma assim do assassino? É mesmo, eu prefiro a arma. Porque esse meu tiro aqui, que ele dá, não é muito bom, não. Vou lá pegar a arma. Tem uma arma aqui já, uma faca, né? Mas eu vou pegar outra. Ó. Vai recomeçar daqui. Ah, 49 segundos. Vou pegar a arma. Tcharam! Não dá, não. Ah, não dá. Só esse cara aqui tá com a arma. Não sei por quê. Será que é a do avatar dele mesmo? É, já deve ser bem. Ah, tá. Então foi aquele cara mesmo que me atirou. Ó, vamos lá. Ah, ó, ó. Aqui fica o Sonic X. Ó. Esse cara. Esse cara é do pânico? Alguma coisa assim. Ou com a máscara? Aham, esse daqui, ó. É, é do pânico. Pânico. Ó, vai trocar de times, né? Será que a gente vai para os inocentes? Não sei. Vamos ver. Uh, a gente foi. Ih, agora a gente é inocente, hein? Vou pegar a arma. Já vamos aproveitar para pegar a arma. Vamos. E vamos aproveitar que a gente corre. Nossa, eu queria o seu Slender, né? Toma cuidado que... Ih, tem... Que eles conseguem abrir também a porta. Tá. Cuidado, tem bicho aí. Ai! Ih! Essa menina me matou. Ih, tomei dano também. O Slenderman fecha assim os tentáculos dele e mata a pessoa. Ai! 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 Eu não iniciei muito. Eu tô marcando. Ó. Cadê ele? Ó. Vou driblar. Vou tentar driblar. Sai! Ó, ele fica um pouquinho invisível. Ui, 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 ui. Fecha a porta. Eu vou pegar a arma. Ai, tomara que eu não tenha nenhum assassino aqui. Papai, tá bem aí? Eu tô. Vou tentar pegar a arma, mas tem assassinos por aqui. Ai. Eu vou te esperar lá no local de arma. Vou te dar a cobertura. Que eu peguei a arma aqui. Ai, vai, vai, vai. Vai que eu vou matar. Cuidado que eu acho que tá vindo, gente. Sério? Cadê? Oi. Tem alguém aí? Nossa, tem um negócio aqui, ó. Isso. Olha ali. Assassino. Ah, tá. Ai, eu sou do que é esse. Matei. Ai, foge. Mata ele. Atira. Nossa, ele tá dando cambalhota. Cadê ele? Tá onde fica a arma? Oi. Esse cara? Esse cara tá fugindo de mim. Nossa, tem... O Sonic X tá querendo me pegar. Cuidado, Pedro. Onde que ele tá? Ele tá pra lá. Subindo ali. Papai, é você? Ah, não. Tomei dano. Morri. Cadê ele? Sei lá. Vai. Cuidado. Freddy Krueger e a Granny. Eu queria ser a Granny. Sai, Freddy Krueger. Vem, vem, vem. Vem. Eu não quero ter pesadelo. Olha, você conseguiu. Esse modo é diferente, né? Porque não é só hit kill, né? É. Tem que dar bastante dano. Cadê ele? Daí... E a Granny? Sai, Granny. Vou matar... Vou matar... Aqui, ó. Alfred e a Granny. Conseguiu. Matei a Granny. Uh... Aqui, ó. Uh... Jeff the Killer. Nossa. Eu fui ele. Sai daqui. Eu fui você. Não se preocupe. Eu já fui você. Eu sei como você é o sanitário. Ui. Indefesa, Jeff the Killer. Hihihi. Aí. Um, dois, três e... Pum! Pum! Uh! Acerta. Nossa, o Jeff the Killer deu uma facada ali. Tá difícil acertar eles. É, porque o cara tá pulando toda hora, né? Pum! 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 Não tá indo. Vou nesse mesmo, então. Ai! Eu tô preso! Ui! Ai, eu vou morrer. Cadê você, papai? Eu vou descer aí. Socorro! Eita, aquela menina. Oi, Pedro. Oi. Eu te protejo. Vamos. Olha o Jeff the Killer. Aí! Matei ele. Oh! Alienígena. Matei ele. Matei ele. Matei. Tá indo? Tô subindo. Tem assassino aí, ó. Pegou? Peguei. Foi. Eu vou pegar pra recarregar a munição. Foi? Foi. Ih, não recarregou. Eu sei! O quê? Eu sei onde tem munição. Aqui, ó. Vou pegar a munição. Ó! E tem. Aí. Matei. Ó! Slender. Slander, mano. Ia! Mata! Ele! Matei. Ih, tem uma outra ali. Aqui, munição. Pronto. Recarreguei. Recarreguei a munição. Papai? Foi. Não sei se é uma coisa boa, mas seu nome tá escrito aqui. Cadê? Ó! Pedro Let's Play. Cadê o Pedro Let's Play? Ahn... Mas é alguma coisa, eu acho que é de morto, que morreu. Ah, é, dos times, né? É. Dead Let's Play e Pedro Let's Play morreu pelo Slenderman. É isso, eu acho. O Slenderman tá preso. Ih! Slenderman tá preparado! Iaaaa! Iaaaa! Matei ele. Tá preso de novo. Tchau, tchau. Nossa! O louco virou pixel o negócio. Arrebentou ele. Tá pego, eu só vi você com uma arma. É, eu só tava olhando ali mesmo. Não, ele vai matar. Ui. Tchau, tchau, assassino. Vamos capturar ele. Pum! Pum! Matei. Nossa, ele tá pulando. Ó, você acertou? Matei no ar. Vou fechar essa área. Foi. Pegue o ar. Ó o Ford Gruger. Ford Gruger é difícil de matar. Aí, matei. Slender matar ele. Soniax! Onde? Ui! Cuidado que ele é rápido. Nossa, você tá dando cambalhão pra morrer. É, eu vi. Ah! Vai! Morre! 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 Ui! Sonic X é muito apelão. É mesmo. Ó, daqui a pouco vai trocar de time. Quem que será que a gente vai ser, hein? Ih, meu Deus. Eu não sei. O Slenderman! E o alienígena! Meu Deus! Socorro! Eu vou me trocar aqui! Aí, tô seguro. Tô, taratã. Tô, seguro. Só vou assistir YouTube aqui. Quer que eu te solte? Sim. Tô na sala do Slenderman. Que eu tenho um cara na frente morto. Pronto. Ai! O Slenderman espalmou! É mesmo. Nossa, que susto. Ele espalmou bem atrás de mim. Chuck! É você! É o Chuck! Eita, tá espirrando em mim. É, ele faz um negócio. É espirrada? É espirro? Não sei. Eu acho que ele é espirro mesmo, né? É. Pega a doze e a metralhadora. Tô com a doze aqui. A metralhadora fica pra lá. Ó o Chuck! Sai! Não espirra em mim! Não espirra! Não espirra! Matei. Fecha a sala do Sonic X. Ele é perigoso. Foi. Ai! O Sonic! Uou! Só porque eu falei dele! Ai! Toma! Ih! Tomei dano. Hum! 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 Meu Deus! É muito difícil de arser. Socorro! Tô correndo. Cadê ele? Ai! Ele tá vivo! Ele e outro assassino. Nossa, ele dá umas cambalhotas, né? É, ó. Ui, tá aberto. Que bom. Vou aqui. Vou tomar banho. Cuidado! Cuidado! Você tá bugado! Ai, foi. Aqui. Tomei banho e fiquei verde. Combinou com a minha blusa. Ó o cara! Ele testou e deu certo! É mesmo! Tá verde a cara dele? Ui! Sai! Ui! Quase que eu morri. Cuidado, ele tá chegando. Recarrega. Morri! Iiii! No ácido. Ó, vai trocar de time agora. Iê! Cansei de ser vítima. Ó. Ó, dá pra escolher qual que você quer ser. Eu vou escolher. Tá. Ah, não. É... É pago. Papai, você não sabe o que é isso. Sonic X? Aham. E o que fica veloz? Ah, tá. Já sei. Uh! Papai! O que? Me liberta, Tan. Daqui? Tá, tô indo. Quem que você é? Eu sou o Chucky de novo. O Chucky? É. Me liberta aí. Tô indo. Uhul! Uhul! Tô pulando. Onde que fica esse lugar do Sonic? É onde... É perto da metralhadora. Ah, tá. Vai lá na 12. Vai lá na 12. E aí, depois da 12... Assim, não tem a escada da 12, Então, vai reto que vai ter uma sala. Tá. Tô indo lá. Uhul! Eu sou o Sonic X. Eu vou... O monstro vai sair da jaula. É. Tá indo? Vai reto? Não. Vai reto. Ali. E tem uma sala ali. É essa? É essa. Papai! Vai! Vai! E o monstro vai sair da jaula. Vou te libertar. Vai logo! Vai logo! Tô solto! Tô solto! Tô solto! Nossa, você é muito rápido! Vou correr! Vum! Cadê as pessoas pra eu matar? Vum! Vou virar uma bola aqui. Vum! Onde que estão elas? Ó! A Granny! Oi, Granny! A Granny não sabe abrir porta. Aqui, ó. Abri. Vum! Deixa que eu abro aqui. Vou abrir. Tô abrindo todas as portas. Meu Deus, essa tá difícil de abrir. Opa! Ué, tô tomando dano. Eu vou virar a bola, eu vou virar a bola. Tem um cara armado aí. Ui! Nossa! Tem um cara que explodiu. Que me explodiu. Tem um carinha armado aqui, ó. Eu virei outro assassino quando eu morri. Tomei dano. Quando eu morri, eu virei outro assassino. Eu também. Ih, eu virei o assassino... De slime. É, o alienígena. O alienígena. Eu vou me matar pra ser outro cara. Não quero ser esse moco. Ele é muito lento também. Bota lentidão nisso. Aí foi. Olha a cara dele de albicodono. Albicodono. Mentira! Descobri um lugar, Pedro. O quê? Sabe onde tem aquele negócio de ficar verde? Se subir nesse lugar, se subir nesse lugar aqui, tem uma escada. Nossa! E eu virei um alienígena e eu tô preso. Sério? Sério? Aham. Ele cospe! Eita! Ácido! É, tô pegando. Gostei dele. Ó. Péu! Ai, tô com dor de barriga. Péu! Péu! Duro que eu nem sei onde que é esse lugar pra te falar. Eu vou ficar aqui pra sempre. Socorro! Vou vomitar aqui. Não dá, não. Sou alienígena. Eu vou morrer pra ser outro cara. Foi. Esse cara é legal, mas eu tô preso. Aí! Sou alienígena. E eu também. Mas eu estou em outro lugar. Eu não sei que lugar é esse. Será que é aquele lugar onde você falou que desce? É. Então vai reto. Eu nem sei onde eu tô. Vai, vira pra ir. Você foi nesse lugar já? Eu tô ali também. É por causa disso. Oi, papai. Oi. Oi. Legal saber. Ó. Tem gente ali. Dá pra me matar pra ser outro cara. Vai. Até ser um assassino legal. Você tá testando os... Assassinos? É. Ah, esse cara é de novo não. É muito lento. Quero ser o Slenderman. Quer ser o Slenderman? O Slenderman é muito bom. Vamos ver. Ó. Ah, o cara é de tinta. Ah, pelo menos ele atira, ó. Bom. Ele atira tinta. É mesmo? Ele é bom. Vou testar ele. Vou testar o ataque dele. Vou ficar verde. O cara testou isso e fica verde mesmo, ó. Aí, ó. Tô verde. Atrás da máscara eu sou verde. Tem outro cara igual. Ah, não. Esse daqui é o Pânico. Eu sou outro. Ó o Slenderman ali. Esse aqui sou eu. Oi. Oi. Sou esse cara aqui de máscara. Uou. Cospi tinta. Aí. Cospi tinta neles. Abre aí. Abre aí que eu vou cospi tinta em todo mundo. Aqui, ó. Cospi tinta. Cospi tinta. Aí. Nossa, ele é bem OP. Uh. Cospi tinta. Nossa. Ó, é bem apelão. Cospi tinta. Nossa, ele é quase hit kill, né? É. Eu acho que é hit kill. Ó. Os assassinos estão esperando os inocentes descer. Ó. Cospi tinta. Cospi tinta. Cospi tinta. Aí. O Sonic pegou. Você é outro. Cospi tinta. Ó. Cospi tinta. A Momo. Eu sou a Momo. Ô, louco. Papai, eu sou a Momo. Uh. Que legal. Ué. Eu sou a Momo. Ela ataca como? Eu vi como ela ataca. Vum. Ela pula. E eu buguei. Bugou? Eu buguei. Eu buguei. Sendo a Momo. Eu buguei. Sendo a Momo. Não acredito. Eu era Momo. E eu buguei. E eu tive que me matar. Ah, não. Esse cara não. Muito lento. Ó a cara dele. Hihihihi. De papel. O cara da ti. Ah, eu vou nele de novo. Quem eu mato? Oh, 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 oh. Quem será que eu vou matar? Hein? Tem gente ali? Eu acho que tem. Oi, papai. Oi. Vamos. Vamos pra lá. Eu acho que tem gente pra lá. Aí. Ah, tem gente sim. Nossa, tá cheio. Olha o Levi e Ricardo. Olha o Levi e Ricardo. Nossa. Onde que estão meus motos? Que o espíritinho está bem na cara dele. Nossa, eu fui abrir o pé. Cuspir. Papai. Ai. Eu acho. Vamos finalizar logo. Porque eu estou meio enjoado. Bué. Ai. Ai. Esse corpo é muito tintoso. Tintoso. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo, like e tchau. 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 Tchau.